Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e juntos vamos ter o nosso momento de oração para buscarmos a presença de Deus em nossas vidas. Vamos ter um momento de união e de fé e pedir que a mão do Senhor nos abençoe neste dia e nos conceda sabedoria para tomarmos as melhores escolhas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, curta e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas a serem abençoadas pela Palavra de Deus. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que durante o nosso clamor nós vamos entregar ao Pai e orar por eles. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me abençoa com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, me abençoa com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui para escutar a Tua Palavra e receber os Teus ensinamentos. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é a força diária que nos sustenta, neste mundo de incertezas e de aflições. Por isso, Pai querido, entra agora nas nossas mentes e descansa nossa alma de toda preocupação, e nos faz receber a Tua glória. Abençoa as nossas vidas, toca nas nossas feridas e nos cura com Teu bálsamo de amor, pois queremos sentir a Tua presença agora e receber o alívio que a Tua paz nos traz. Todos os dias, Pai querido, precisamos do Teu perdão, pois pecamos e desagradamos a Ti. Mas sabemos que a Tua misericórdia nos alcança e nos liberta dos nossos erros e defeitos. Então, Senhor, vem lavar os nossos corações e tira toda a raiva e sentimentos de vingança, porque muitas vezes, meu Deus, vem maldades em nossa mente. Todos os dias, Pai querido, nós precisamos do Teu perdão, pois pecamos e desagradamos a Ti. Mas sabemos que a Tua misericórdia nos alcança e nos liberta dos nossos erros e defeitos. Então toma nossa vida em Tuas mãos, Senhor, e nos restaura por completo, pois precisamos sentir a Tua presença em nós. Saras nossas dores, meu Deus, cura todas as nossas feridas, lava nossa alma de tudo que não pertence a Ti e nos purifica para sermos merecedores de toda a Tua graça, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos a Ti que o Senhor é a nossa força e o nosso escudo protetor. O nosso coração confia em Ti e se exalta de alegria, e por isso Te agradecemos. Que a Tua força e coragem sejam hoje o nosso alimento para os desafios desse dia. Que o nosso trabalho seja uma benção e que prospere cada dia mais e mais. Que as nossas famílias sejam envolvidas com a Tua paz e com o Teu amor. E que caia por terra agora toda e qualquer maldição lançada contra nós. Que os casamentos sejam curados e libertos de todo o mal. Que os nossos filhos sejam uma benção para nós. E que todos os nossos pedidos sejam alcançados através do poder do Teu Espírito Santo. Que os nossos planos que foram frustrados no decorrer da caminhada não venham trazer incertezas para os nossos corações. E sim a confiança de que os Teus planos, meu Pai, são muito maiores que os nossos. Pois sabemos, Senhor, que só seremos realmente felizes quando buscarmos em tudo a Tua orientação e realizarmos a Tua vontade. E assim as frustrações da nossa vida serão evitadas. Pois em nosso coração nós planejamos o caminho. Mas o Senhor é que determina os nossos passos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 51, versículos 11 e 12. Pai amado, em nome de Jesus, nos concede a felicidade que é estar em Tua presença. E nos permita que a graça do Teu Santo Espírito habite em nós. Sabemos, Senhor, que somos falhos e cheios de pecado. Mas precisamos de Ti e do Teu perdão para purificar a nossa alma e assim nos devolver a alegria da Tua salvação. Sustenta nossas vidas, Pai querido, com o Espírito sempre pronto a Te obedecer. Ensina-nos os Teus passos e não nos permita desviar dos Teus propósitos para nós. Tira de dentro de nós, meu Pai, todo espírito de derrota, de desespero e de rejeição. Fortalece os nossos planos, meu Deus. Prospera os nossos caminhos. Traga a Tua fatura para a nossa mesa. A Tua provisão para a nossa casa. O sucesso no trabalho e o emprego para quem está desempregado. Multiplica a nossa colheita, Senhor. Transborda de bênçãos o nosso cálice. E enche com a Tua abundância toda escassez e falta que existe na nossa vida. Alinha, Senhor, os nossos planos com os Teus e nos liberta de tudo que nos afasta de Ti. Fortalece-nos para conseguimos dizer não ao pecado e para todas as tentações que nos cercam. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos descansar em Teus braços para receber o Teu carinho e o Teu amor. Pois é lá que estamos seguros, meu Deus. É no Teu abraço que somos consolados e que todo o vazio do nosso coração é preenchido. Amor igual ao Teu, meu Deus, não há, pois as nossas forças se renovam, a nossa fé se restabelece. Todas as barreiras se quebram, as portas se abrem, os caminhos são liberados e toda obra do mal cai por terra. Pois o Teu amor é o mais verdadeiro deste mundo. E que hoje, Senhor, nós possamos estar guardados em Teu abraço. Que o nosso coração seja calentado por Ti e que a nossa vitória, meu Pai, seja entregue para nós pelas Tuas mãos. É isso que nós desejamos, Senhor, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.